Oh meu Brasil, estou muito feliz aqui porque recebi esse moço que é um fã que eu tenho e eu fiquei muito feliz, virei fã dele também, porque tem uma história muito bonita, não porque ele tem uma história bonita, mas ele veio lá de BH, lá de BH, com Adelson, meu amigo Adelson, e além de ser um parceiro músico, ele tem uma história bonita. É, nós tocamos lá no forró do Mangabinha, há muito anos, no forró do Mangabinha, olha só, eu via muito falar desse forró do Mangabinha, a gente via falar, inclusive eu via uma vez o Trio Paratadura mesmo, na época do Mangabinha, ele falava no programa do Bolinha, veja só, no forró do Mangabinha. E para mim está sendo uma honra, uma honra muito grande vir aqui, eu vim aqui para o encontro dos irmãos, aqui em Florianópolis, nessa Catarina, e eu falei com o meu irmão, eu não posso ir embora sem conhecer o meu amigo, eu acompanho ele, pego as músicas com ele, estudo, estudo junto com ele pela internet, e jamais eu ia embora sem passar aqui na casa dele, nem conhecer ele, né? Ei, meu amor, eu sei que a gente está emocionado aqui, você lembra o chão que passa lá, você lembra ou não? E hoje a gente tem a dupla lá, Pedro Paulo e José Rick, né? Pedro Paulo e José Rick. Toda Minas Gerais lá, né? Eu ouvi falar que vocês cantam muito no estilo do Zé Rick, do Zé Rick, do Zé Rick. Milhoraram o Zé Rick. Milhoraram o Zé Rick, que bacana. O Passa Lá, você lembra do Passa Lá do Triunho? Eu te ajudo aí. Vamos lá no Larga Mim, essa voz do Larga Mim. É um prazer estar aqui com você, rapaz. Nossa, Deus. Espero um dia. Eu quero fazer um forzinho. Mas, senhor, vai fazer. Só espera um dia quando eu for lá para BH, nós podermos encontrarmos lá. E eu queria que você me levasse pelo menos no local onde acontecia esse forró. Saudoso, Mangavinha. Gente, se eu for lá, você vai para a minha casa, né? Porró, vou te acompanhar. Vai, não. Chora, chora. Já vai, chora. Isso é do Mangavinha com o Yozinho, né? Yozinho, Yozinho. E aí, eu ouvi você tocar aqui com o Rafa Mim. Eu gosto de que eu vou aqui. Já sei qual que é. Não é dois pra lá e dois pra cá? Deixa eu iniciar para te lembrar. Vai lá, vai lá. Segura. E aí, eu ouvi você tocar aqui com o Rafa Mim. E aí, eu ouvi você tocar aqui com o Rafa Mim. E aí, eu ouvi você tocar aqui com o Rafa Mim. Acabou-o-o Muito bem, obrigado mais uma vez, brigadão Você vai ter que me receber lá em BH Um abraço, boi, promoções Boi, promoções, meu parceiro É isso aí, foi um prazerão estar aqui com você, meu irmão Igualmente, meu querido Compensou toda a viagem que eu vim aqui para Florianópolis E conheci você aqui, fiquei muito feliz Obrigadão do coração, valeu galera Isso é cultura, meu Brasil É cultura